A gente precisa tanto conversar A nossa paixão anda fora do lugar Cadê nosso abraço? Cadê nosso beijo? Cadê o carinho? Cadê o desejo? A gente precisa tanto conversar Quando eu pensei em te perder eu tenho medo De ver nosso amor se quebrando feito brinquedo Cadê nosso abraço? Cadê nosso beijo? Cadê o carinho? Cadê o desejo? A gente precisa tanto conversar Não vou deixar nossos sonhos se perder Eu sem você não vou ficar Não vou deixar nosso sonho se perder Amo você Não foi fácil te encontrar Quando eu penso em te perder eu tenho medo De ver nosso amor se quebrando feito brinquedo Cadê nosso abraço? Cadê nosso beijo? Cadê o carinho? Cadê o desejo? A gente precisa tanto conversar Não vou deixar nosso sonho se perder Eu sem você Eu sem você não vou ficar Não vou deixar nosso sonho se perder Amo você Amo você Não foi fácil te encontrar Amo você Não foi fácil te encontrar Amo você Não foi fácil te encontrar